Novo protesto de estudantes e professores da rede pública em Belém contra o projeto de reestruturação da grade curricular. Depois da manifestação, o Conselho Estadual de Educação cancelou a discussão da proposta que prevê a redução da carga horária para o ensino médio. No Rio de Janeiro, homenagens marcaram os cinco anos do massacre que aconteceu numa escola de Realengo, na Zona Oeste da cidade. Em 2011, um ex-aluno entrou no colégio e matou a tiros 12 estudantes. Foi identificado o homem que morreu durante confronto entre torcidas do Palmeiras e Coríntias no último domingo. José Cival Batista de Carvalho, de 53 anos, era de Parapiranga, na Bahia. O irmão da vítima reconheceu o corpo no IML.